O que é esse aqui ó? Duas ali na mão ó. Não é brincadeira não, agora puxa. Olha aí, mais um empadido aí ó. Mais um empadido aqui ó. Opa, opa, opa! Aí, nós temos um robalhinho. Vamos robalhinho aí ó. Olha aqui ó. Olha ele aí. Olha, tá, tem primeiro. Olha, pronto. Ah, tem mole ali. É, tem um empadinho. Mais uma pescaria começando aqui. Segue o vídeo aí. Vamos ver o que a gente consegue pescar hoje. Dá um ver o que o peixe vai dar hoje aí, vamos lá. Só aguardando aqui. Opa, olha o primeiro aí ó. Olha, olha o primeiro pessoal. Olha o primeiro indo pro frito. Olha, o peixe começou a encostar viu. Vou deixar ela aqui, se não for levar depois eu solto, porque tem água. Vamos pro próximo aí. Ó, ó, isso é grande hein. Isso é bonito. Isso é bonito ó. Cara, cara. Ah, beleza. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho do frito de rimeiro disso. Tá vendo aí? Isso é bonito hein. Vamos pro troço. Vamos lá rapaz. Show de volta o chão. Vamos pra mais aí. Olha a gente que pescada lá de trás. Coisa boa. Obrigado Deus. Vamos pra mais. Vamos lá. É muito top cara. Vou tirar aqui ó. Não tava lá pessoal. Pra ser pro lado de cá. Aqui tá melhor, beleza? Vamos pra uns peixinhos bons aí. Ó, o primeiro peixe hein. Quer ver, o segundo peixe. Bonito, hein. Ó, ó o peixe lá. Ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe. Olha. O peixe é brabo hein. O peixe é brabo só. Olha aí pessoal, ó. Eu tava filmando ali. Aí descarregou a câmera. Coloquei já outra bateria pra tá filmando ali, beleza? Vamos pra mais aí. Esse aqui já é o terceiro hein. Eita aqui ó. Vai, 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 vai. Ó o peixe, ó o peixe. Tá correndo por quê? Olha lá. Olha que força isso, ó. Olhuda. Mais um olho do... Epa. Epa. Olhuda, conhecido pelo xarebete. Ó, olha a velocidade disso. Calma, calma. Ó. É isso aí ó. Vou colocar nessa linha aqui. Ó. O seu. Tá riqueindo muito mais. É com cara que tá passando peixe aí, o cara dorme. Ó. Engoliu o zó, ó. Engoliu o zó, ó. Engoliu o zó, ó. Engoliu o zó. Isso tem a boca grande, tá? Ó. Tá vendo? Engoliu o zó, ó. Eu vou tá tirando agora aí, ó. Até mais. Tá certo? Vamos lá. Rapaz, esse peixe aqui é guloso, hein pessoal? E esse peixe aqui é guloso. Ele não aguenta que o camarão sai correndo pra pegar. Qualquer tipo de isca viva, né? Aí. Opa. Ó. Deixa que cuidar, né? Aí ó. Ó. Tá rendendo lá, hein? Vamo pra mais. Vamo lá. Mais um. Vem 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 mais um. Vermelhinho, ó. Ó o vermelhinho. Pô, eu perdi um grandão ali, pessoal. Agora ele levou debaixo da H e não consegui tirar. Aquela linha ali tá de errado, ó. Vem mais um. O peixe era grande, hein? Ó. Esse peixe tá soltando. Pequeno. Certo? Vai pra vida. Vamo pra mais. Opa, 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 opa. Ó aí. É a mãe da caratinga. Rapaz. Essa aqui vai pra vida, hein? Vai pra vida, vai crescer. Ó. Ó na minha mãe. É a caratinga, hein? Folha de bola. Duas linhas armadas. Tava lá embaixo e passei pra cá. Ó. Opa, 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 opa. Aí. Lá são robalhinhos, ó. Ó o robalhinho aí, ó. Tá vendo? Ó o robalhinho. Vamo tá devolvendo aí. Que é muito pequeno. Show. Vamo tá devolvendo aí a natureza aí. Vai pra vida, vai crescer. Ó. Cresce muito ainda. Ó. Um. Um palma. Dois dedinhos. Vai pra vida, vai crescer. É brabo, tá? A boca não é, bicho? Tirei aqui. Ô. Meu dedo, cara. Ó. Olha aí. Vamo soltar. Beleza? Show de bola. Vamo pro próximo. Ó. Vem peixe. Vem peixe. Vem peixe. Olha aí. Olha que é. Vai pro frito. Esse é gostoso demais, viu? Não cresce muito, vai pro frito. Deixa eu deixar ali. Parece que tá quase voltando, pessoal. Fez um grandão. Agora pouco não deu pra filmar. Fui embora. Mais um. Ó. Ó lá. Basta da gaia. Uh. Delícia. Isso é bom demais, hein? Vamos pra mais. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é prima da coroca. Ó. Tá rendendo aí. Vamo lá. Vem mais peixe. Ó. Ó. Parece ruim. Tá um cardano isso aqui, hein? Isso aqui é prima da pescadinha, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença, ó. Essa aqui é prima da pescadinha. Essa aqui, na verdade... Deixa eu pegar aqui. Ó. Essa aqui é a coroca. Ó que diferença, ó. Entre a prima da pescadinha e a coroca, beleza? É um peixe que não cresce. Vai pra fritura. Vamo lá. Tá tirando aqui um pra mais. Ó. A maria parou agora. Mais um pouquinho. Ficou melhor, hein? Vamo lá. Mais um aí, ó. Opa. Uh. Opa. Agarrou. Olha aí, rapaz. Soltou. Soltou. Ó o balinho. Quer roubar lá. Só que só. Não tá soltando aí. Mais um robalinho. Vai pra vida. Beleza, pessoal? Vamo lá, hein? Ó ele. Ó ele aqui, ó. Ó ele aí. Ó. Coroca preta. Ó. Coroquinha aí, ó. Tá vendo como é que é a coroca? Já não cresce não, beleza? Mas isso aqui dá um frito, rapaz. Tá gostoso, hein? Vamo lá. Vamo lá que tá rendendo ali, ó lá. Ó. Tem uma baiacomzinha ali. Pisto na frente lá. O gosto tá aqui, ó. Ó. Mais um aqui, ó. Ó. Toma desse robalo, véi. Olha aí. Manda um rabolinho. Ô, rapaz. Toma desse robalo. Vamo soltar aí, ó. Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Vamo de bola. Agora sim, hein? Agora sim. Olha lá. Corocão não lá. Mais uma daquela, ó. Primeira da pescadinha, ó. E essa aqui é a maior gente, ó. Essa aqui é top, hein? Ó. Vai pro frito, neném. Conexão de peixe aqui no canal, rapaz. Que demais, viu? Uh, pessoal. Bateu mais um. Olha lá. Uh. Corocão arrumado. Esse aqui é bonito, hein? Ó. Olha essa croca, cara. Isso aqui frita o limão, cara. Não tem coisa melhor. E aquela pimentinha. Uh. Ó. Tá rendendo. Tá rendendo. Vamo lá. Mais um indo pra vida aí, ó. Peguei. Não deu pra filmar. Vamo saltar. Uh. Vai. Olha que bonito, ó. Ó. Que bonito, hein? Olha lá. Uh. É, peraí. Que lindo? Que lindo. Ué. Como é que corre, ó. Ué. 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 Garoto. Ué. Ué. Olha aí na tela aí, ó. É top demais, hein? Ué. Mas peça que ela tá rendendo, né? Maré tá mudando. Peixe tá aparecendo aí, ó. Beleza? Já tá perto de sair da morte, Maré. Ó. Bonito, hein? Ê. Ê. Coleção de peixe. Vamo pra mais. Uó. Vai ver peixe. Olha aí. Mais um aí, ó. Engoliu. Mais um peixe. Opa. A aré aqui puxou, hein? Ó. Duas limpas. Eu não dou conta. Rapaz. Bate toda hora. Tem peixe que eu nem filmei aí, ó. O que já tem lá? O negócio tá bom, hein? Leva a volta. A cabela ainda. Tem uma aqui. Aí tá ferrado. Uh. Rapaz. Mais uma. Viu? Acabei de tirar uma aqui. Tem outra. Olha lá. Uh. Corocona bonita. Olha aí. Eita. Você viu aí, ó. Rapaz. É duas linhas. Não dá conta, não, cara. Um pequeno camarão. Lá de camarão, hein? Ó. Puxa toda hora. Tem que pescar assim, ó. Com duas linhas na mão, ó. Não é brincadeira, não. Toda hora puxa. Rapaz. O camarão já tá acabando. Beleza? E os peixes tá descendo aí, ó. Mas começou a vazar, ó. Rapaz. Aguenta o coração, hein? Vamo lá. Uh. Olha lá o tamanho. Uh. Corocona. Essa aqui, hein? É de tirar o chapéu, meu amigo, ó. Ainda bem que o filme não acerta, ó. Uh. Corocu, hein? Rapaz. Coroca não. Essa é a prima da pescadinha. Coroca outra, né? A gente se confunde. Olha, rapaz. Isso vai dar um frito em casa. Uh. Pessoal. É bom demais, hein? Pescar é bom demais, cara. Agora, deixa o tamanho acrílico que eu peguei não, hein? Aqui na maré, ó. Tá crescendo também, ó. Manificante. Isso. Vamo pra mais. Ó, tá lenta na água. Tem que largar pra pegar uma. Mas você não dá conta, não. Daqui a pouco bate pra aqui, ó. Olha rápido. Você é doido, mano. Tem demais. Benzabel, viu? Opa. Olha, rapaz. Olha. Mais um aqui, ó. Um peixe bravo, tá? Um peixinho. Um peixinho. Vamos ver. Um abraço para Nil do Camarão. Da Concha das Ostras, beleza? Outro abraço vai para Nil Pesca de Vitória. Vai mais um salve para rapaziada lá do Tancantinho do Pará. Beleza? Um salve vai para Adriano lá do Ipiranga. Beleza? Curtindo nosso vídeo. Grande abraço. Mais um forte abraço. Vai para Luanjo Luiz lá de Minas Gerais. Show de bola. Grande abraço para você. Tudo de bom, meu parceiro. A peixada está aqui, ó. Temos vermelho. Temos charerete. Como vocês conhecem, eu conheço o Olhuda. E antes de ter esse Olhuda, tem um chincharro também. Né? Essas peixinhas aqui, ó. Que é o primo da pescadinha lá do mar que vem. Beleza? Não cresce muito. Hoje o Mateta tem um grandinho. Muitas corocas, né? Baiacu ali para um queca ali, ó. Peguei muito também. Estava roubando muita isca, entendeu? Acabando com camarão. Mas eu peguei um bocado de Baiacu aí. Beleza? Então essa aí foi mais uma pescaria de hoje. Show de bola? Vamos que vamos. Fica com Deus e até a próxima pescaria. Valeu!